salve salve galera do bf bora para aquela velha trocação de tiros hoje eu tô doido para meter peixeira nesses trouxas hein mano quem vacilar hoje comigo vai entrar na faca hein malandro ah safado escapou mano vou matar porque tem esse outro malo aqui ó ei cachorro ia pegar minha opa epa o truco não 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 toma vagabundo vai comendo micael toma essa daí cachorro tá pensando o que minha rapadura é doce mas não é mole não malandro oi caperana vai tomar no papel tomo viado eita macho olha aí vai mano vai chegar na contenção oi cachorro morreu um vagabundo aqui ó a era fi faleceu ui é doido olha deita não filho da doida que o truco cadê teu primo cadê teu primo vem cá bocó vem cá você é o próximo cabra safado toma tu também malandro tem mais se tiver corno aqui deixa comigo que eu vou cortar quem tiver chifre aí não se preocupe garanto tá na área cara cara tem mais uns quatro dois daqui de costa ó quer ver ó é só um ó mano esse aí é meu olha e aí e aí bocózão vai morrer na bala mesmo cachorro mata aqui tem coragem um cara misericordioso vai filho da beba sai da frente eu tô mal oitinho aí mano vai 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 cachorro vai 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 sai do meio sai do meio que eu tô pra resolver a parada mano oi aquilo errou ó oi o jamaico filo da vem cá viado bota a cabeça aí filo da doida e deixa não com truco toma porra não falei que tem levar safado uhuuu suba pelo grito aí mano hehehehe toma cachorro não é sempre que pega um vagabundo desse na faca não meu fi eu falei safado boa e corna que eu mato é pelo chifre toma essa daí balandro deu sorte aí cuidado pra perder o chifre aí viu barriga branca das antigas já barriga branca safado eu te pego porra eu pensei que o pinche nem ia morrer aí o pinche que pariu que a só bota canchão essas grãs vem mole restes apelão mano isso viado tira onda aí quero ver alguém na peixeira viu e morreu vamos arrumar ataque esse objetivo rachamos o zóio dele de tiro pelas portas safado agora você já era seu velho maldito nunca mais ouve renascer oi tô bem aqui acima tô bem aqui acima mano temborei demais temborei demais temborei demais temborei demais esses caba da cor da parede eu não tava enxergando esse caba não mano nem vi que filho da égua de asilado bicho Carlão PDA, o Carlão, ei Carlão, se tiver com a TV de ligada, rapaz, é só ligar, viu? Ela levou de, de, levou de, de, 3 a 9, mano, diabo é isso? A gente tá jogando, tô, 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 tá jogando é pelo ser sua aranha, é? Porque meu amigo, nem eu que sou ruim, fiquei 15 a 17, ó. Tá jogando bem aquele cachorro, viu, mano, com a sorte da porra, mano. Era o furo, ele era. Fogou, ei. Vai morrer, viado. Eita, tem um aqui de costa, é doido, ó, mano. Cadê ele, viado? Cadê o cara, bicho? Aqui, 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 ó. Vem cá, boi, passei direto. Vou morrer, não é escapar, não. Vou morrer, caro. Morre, diabo. Vou pegar esse filho da régua lá, mano. Toma. Epa, epa. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que bagulho que tá doido. Calma aí, velho, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O que eu passo por esse buraco, velho? Aqui, ó. Ah, minoru, chibata de sorte, mano. Corro, não sei vergonha. Não vai me ver, não, por aqui, agora vai tomar, viu. Honra! Eita, carlão, velho, vagabundo. Deu sorte, malandro. Porra, bicho. Era pra não ter queimado ele antes. Toma. Bem feito, bem feito. Toma na testa, safado. Bem feito. Dozeiro, fim de um aperte, mano. Você é fraco? Você é um covarde, safado. Eita, carlão. Cuidado que eu dei o voo do arranca-chifre aí, viu, mano. Se tu mal um pouquinho, eu tinha perdido os três, viu. Valeu do chão, tem que ir amarrar de novo. Bora, 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 bora. Dá pra gente quebrar, bicho. Quebrando, quebrando, quebrando. Tem malandro ali, ó. Pô, não mata a minha bala. Só arranha o chifre do cara. Se é desgraçado, deixa ele... Oi. Ah, fio do ego, mano. Se eu ser ruela. É o BF, é o BF2, Bat Company. Ele é legal, é... Eu tô pensando em pegar um roupinho e jogar aqui, hein. Que marido, mano. Tchau, Otávio. Não morreu não, filho da merda, mano. Mataram agora. Ô, machucaram. Na minha frente, eu atirei no maluco que tava atrás dele, hein. E aí, galera. Obrigadão pela presença, mano. Obrigadão pelo like aí. Boa noite aí pra cada um de vocês aí. Fica com Deus. Tamo junto. Quando for amanhã... Ou a gente faz a livezinha aqui de novo no PS4. Porque eu vou sair um pouco mais cedo aqui. Ou então a gente faz no PS3 mesmo. E faz no PS4 todo dia, firmeza? O importante é a presença de vocês. Obrigadão pelo like. Fica com Deus aí. Tamo junto. É nóis. É nóis. Tchau, 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 tchau.